Essa receita saudável de hoje é a melhor receita para o seu café da manhã, uma receita que não engorda, perfeita para o ganho de massa muscular em casa. Muito saudável e nutritiva, rica em proteínas e nutrientes essenciais para o aumento de massa muscular, sem glúten, sem lactose e sem nenhum tipo de farinha. Rápida e fácil de preparar, então vem comigo preparar essa deliciosa receitinha. Para essa receita de hoje você vai precisar da cenoura, que é rica em vitaminas, nutrientes, betacarroteno, que é importantíssimo para o nosso organismo e além de ser muito saudável e nutritiva. Coloquei aqui mais ou menos 6 colheres de cenoura, sal a gosto e uma colherzinha de pasta de alho. Você pode pôr o alho ralado, se você não gosta de alho, pode fazer sem o alho que não tem problema. Agora vamos acrescentar também o ovo, que é uma excelente fonte de proteínas. O que vai deixar a receitinha ainda mais saudável e nutritiva é o ovo, perfeito para hipertrofia muscular, para você que deseja ganhar massa magra sem engordar. Essa receitinha tem baixas calorias e incrível aí, perfeito para a sua dieta, para você que não quer aumentar a gordura corporal, né? Quer ganhar massa magra sem engordar, essa receitinha é perfeita. Agora para dar aquele sabor especial, coloquei 2 colheres de queijo ralado, pode ser queijo coalho ou mussarela light. O queijo coalho é melhor porque não vai grudar na frigideira e a mussarela vai acabar grudando. Você vai untar a sua frigideira com óleo ou azeite, eu estou utilizando azeite na minha. E agora vamos espalhar aqui, gente. Uma receita que leva poucos ingredientes, fica pronta em apenas 2 minutinhos. Após você espalhar bem com o auxílio de uma colher, você vai esperar embaixo dourar. É uma receita que é muito fácil de virar, ela não quebra por conta do ovo. Então vamos só aguardar aqui que é bem rapidinho. Quando você ver que embaixo já está dourando e ela já está ficando com a textura mais firme, aí é a hora de virar. Se você quiser virar com o auxílio de um prato, eu acho mais rápido e mais prático. Põe um prato em cima, vira e depois devolve para a sua frigideira. Agora é só aguardar mais 2 minutinhos. Pode rechear como desejar, com frango, queijo, enfim, no meu eu vou utilizar o que tem em casa. Queijo, coloquei alguns tomates e pronto, gente. Ficou muito rápido, muito prático. Um café da manhã saudável, serve também para pré-treino, para dar mais energia antes do exercício, porque ela é rica em proteínas e o sabor dela é incrível. Faça o que eu sei que vocês vão amar. É perfeito aí para o ganho de massa muscular, para você incluir na sua alimentação saudável para o ganho de massa muscular. Então ela pode ser um dos lanches saudáveis aí incluído no seu cardápio. A dica de hoje é essa, te vejo na próxima dica.